Estou chegando ao fim mesmo Just to know what to do With my soul Queria dizer que foi um prazer É muito bom, gente, tocar ao ar livre No seu bairro, são tantas coisas E a gente queria agradecer na banda Por estar agradecendo a sua vida Obrigada Eu falei pra ele, hoje vocês tem que arrasar Porque eu não estou dando, entendeu? 100% da voz Estou dando 100% esôfago Mas a voz não está, perdão Mas obrigada a banda maravilhosa Muito obrigada Pra quem está se perguntando What the fuck is that? O nome do projeto é Letrux Em noite de limão Porque não, tem muita gente Que está aqui no shopping Sempre, né? Então eu chamo Letrux Tem todas as plataformas E é o nosso primeiro disco Enquanto Letrux E é... Então aí, a gente quer fazer Próximo E é isso Tem YouTube Spotify Todas essas paradas Tem Letrux L-E-U-T-R-E-U-X Parece difícil, não é? Tá bom? Tem um casal super simpático Que eu sei que é a primeira vez que vocês estão no show, não é? E vocês estão maravilhosos olhando Maravilhosos Letrux Obrigada, Ana Obrigada por estarem prestando atenção Foi tão importante pra mim Obrigada Então é isso, gente Vamos para as duas próximas situações Gota mais, gota mais O disco é curtido Repete Arquete de novo Toma mais um antibiótico Está estendido Vamos lá Maurício, você pode tentar um pouquinho Para o meu ouvido Vamos esperar o percuro retrógrado Ah, quero mesmo Baixa a luz Quem é da luz? Pode abaixar a luz? Quem é da luz? Você pode abaixar a luz da luz? Para a gente fazer aquele climinho Assim, ó É... Eu te vi Mais artes plásticas Desencheu De mais Amigo De mais E vai voo do marê Você sabe Simular Não é o que eu pensei O dia inteiro Só pra te encontrar Tu é um milhão Me avisar ou vai O sonho Eu fico à vista O set inteiro Doçando como se Seu corpo estivesse Junto com o meu Marinheiro 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 Eu te vi Nas artes plásticas Você mexer Você mexeram De mais Domingo Tu é o invasor Do marinheiro Você sabe Circular Meu nome Eu venci O dia inteiro Só pra te encontrar Sete É de primeiro O é o que eu Me avisaram Mas não deu tempo Eu fico na pista O set inteiro Dançando como se Seu corpo estivesse Junto com o meu Marinheiro Eu vou te esperar Feitiço Vai rolar Seu corpo estivesse 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL